A Alameda Castro Alves, estamos aqui em uma das ruas onde a Enel se comprometeu em retirar os cabeamentos de telefonia e internet aqui da rua. É, lembrando que esses cabeamentos são os cabeamentos mortos que não tem uso nenhum, não vai afetar a internet, a telefonia da população, entendeu? São cabos que não são mais usados. Ou seja, seu Alexandre, não tem utilidade e fica deixando a paisagem da cidade horrível. Exatamente. Então o cronograma que a Enel enviou para a prefeitura, a princípio está sendo realizado com perfeição. Esse cabeamento, é importante a retirada dele, nós temos uma imagem que chegou para a gente ontem, ali no bairro Visconde, Letícia, de um ajudante de caminhão, teve que subir no caminhão para levantar o cabeamento que estava estirado, praticamente muito baixo, para o caminhão poder passar. Situação complicada. Então, está sendo de suma importância esse trabalho que a Enel, junto com as empresas de telefonia e de internet, estão fazendo aqui no município de Macaé. E o Alerta Cidadão segue fiscalizando. É o mandato do vereador Luiz Matos junto com o Alerta Cidadão, porque aqui no Alerta Cidadão, o povo é o patrão, hein?